E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E olha só como foi a rotina de Simone Bom dia, já acordei bonita porque eu estou indo trabalhar Hoje é dia de rádio, estou saindo de casa Deixa eu passar aqui para agradecer a todos vocês Afinal de contas nós estamos no top 50 do Spotify na posição 15ª Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a cada um de vocês, fãs A todo mundo que está ouvindo a minha modinha simpática Obrigado pelo carinho de vocês, estou muito feliz, muito feliz Vambora, vamos unir as forças e vambora ao top 10 Vamos junto, miglos! O que você sente quando você mente Ah, e agora como eu fico Lindo, já estou aqui na Massa FM Daqui a pouquinho eu vou estar ao vivo falando com vocês E vou deixar o link daqui a pouquinho para vocês escutarem a minha entrevista Porque eu estou agora na maratona de divulgação A minha música nova é gostoso E já estou muito feliz Afinal de contas a música acabou praticamente de sair E já somos o segundo lugar nas rádios do Brasil inteiro Então estou muito feliz, muito obrigada A todos vocês que ligam, que pedem, que escutem em casa Limpando a casa, dirigindo o seu carro, trabalhando Enfim, ó, love you para todos vocês Sim, Magal, bebe ou não? Nossa, eu bebo tanto, né, gente? Eu tomo outra... Eu ofereço outras coisas a mais, gente Entretanto, é isso, rapaz Ela já está em nossos estúdios Estreou com tudo no CTN aqui em São Paulo Bombou Você está doido Explosão aí na cadeira solo E você vai fazer... Qual não vai, cuidado com a pergunta que você vai fazer para ela Perguntas bombáticas Mas enfim... Fica só ligado Você vai ver o carro no solo Ô Simone, então mais uma vez Obrigado pela presença aqui na Massa FM Na Turma da Massa E eu quero que você fale aí para a gente Como está bombando Eu acho que todo mundo que tem um trabalho Que trabalha Tem o desejo de alcançar algo na vida Eu sonhava em que isso Tudo isso que está acontecendo comigo Acordescesse Mas... Confesso que por ser ser humano Às vezes vem o medo O medo às vezes bate a porta E você fica... Será? Mas eu precisava continuar Eu sempre amei fazer o que faço, né? E... O sonho vive dentro do coração De continuar fazendo o que eu sempre fiz Que é cantar E aí fui em busca de fazer tudo o que eu nunca havia feito Não era só apenas cantar Eu precisava de... E olha o que Simone falou na segunda entrevista Dá uma pausa aqui para o almoço Doutora está focada, ó Eu também estou focada, ó Tá vendo aí? Com o salãozinho, ó Até que dia vai Estou aqui já na nativa Da quando algumas vinhetas Essa é a segunda rádio do dia E ainda tem mais algumas coisas para fazer Mas só passando para Deixar vocês informados do meu dia Que hoje está... Corrido, amigos Vambora O roteiro está aqui Chama na canhota Vai Olá, ouvinte da nativa aqui Simone Mendes Feliz dia do amigo Não vai rolar, né, Daizinha? São coisas distintas, né? Amor e paixão, né, gente? São coisas bem distintas Daizinha, qual foi o seu erro mais gostoso? Ai, meninas O meu erro mais gostoso Foi quando a minha avó Fez uma cumbuca de bolinho de chuva E aí, essa cumbuca de bolinhos Era para os irmãos da igreja, né? Só que aí ela tampou bonitinho E falou Não é para mexer aqui em sua safada Era o quê? Doce do quê? Bolinhos de chuva Bolinhos de chuva Ela fez uma cumbuca Ó, baixa o Tinder O marido está do lado É isso aí, beleza Baixa o Tinder Porque 20 ali Olha Esse Tinder funcionamento Depois eu conto para vocês em off O que aconteceu Com uma pessoa próxima a mim Esse negócio de aplicativo? Só não foi Eu não olhei para mim Não começava a achar que sou eu Esse direito Quando a gente faz esse pedido Para o Senhor Ele concede Porque às vezes a gente quer algo Da carne da gente Das nossas vontades E aí a gente acaba errando Por fazer o que a gente quer Da doida Vai lá E erra Mas quando a gente deixa Deus fazer Ele manda sempre O melhor E o meu melhor da minha vida É o meu lindo Meu esposo Que é a melhor parte do dia Você pediu muito, muitas vezes Não foi só uma vez Porque dizem que a nossa oração Tem que incomodar os céus É, eu pedi muito Que isso? É ser chato, é isso? Você está pedindo Você vai lá na chatice? Você está pedindo Lógico que é Por exemplo Um filho coloece Mamãe, eu quero tal videogame Eu quero tal videogame Pede E Simone cantou suas músicas novas Na rádio Carreira Solo O seu primeiro DVD Carreira Solo Meu primeiro trabalho Que está lindo Está incrível E eu escolhi cintilante Justamente porque faz parte Do meu vocabulário Não É claro que a palavra cintilante existe Que é algo voltado para brilho Mas no meu vocabulário É algo Remete a algo bom Tudo que é maravilhoso Tudo que é incrível Tudo que é Top demais Eu falo que é cintilante Nossa, que cintilante Eu acho que a música A música, ela é magia Eu acho que ela tem O poder de envolver E quando eu entro no palco Eu não entro para perder Eu entro para ganhar Eu entro para Tirar alguém que está ali Passando por algum problema Que acontece A gente não conhece A vida de ninguém Que está ali do outro lado Que está ali embaixo No palco Então, às vezes Vou dar um exemplo Quando já ouvi histórias Já vendeu O botijão de gás Ah E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços Para quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Muita gente vivenciando isso agora Fala Nossa, é minha música O tentamento Ela já estava atolada No pecado até o pescoço Porque era casada Só que chegou uma hora Que ela fala Eu cansei dessa vida Aí põe um ponto final Ela diz Eu cansei Porque você só vem me buscar Só manda uma mensagem Diz que está vindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É sempre na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos E no final Ela diz Eu quero alguém Que não tem alguém Eu não nasci Pra ser segredo de ninguém Põe um ponto final Nossa, esse eu não nasci Pra ser segredo de ninguém Eu achei assim É Né? Eu quero alguém Que não tem alguém Eu nasci Pra ser segredo de ninguém Que vai ser a vida toda, né? Se você segue no marco É, se você Se você Seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já estou lavando Nosso suor no meu chuveiro Só que ela diz No fim eu não sou seu Nem solteiro Nem solteiro Tá muito boa, gente Adorei Então ela fala que tira Quando ela tá debaixo do chuveiro E obrigado por assistir mais um vídeo Até mais!